Olá pessoal, tudo bom? Eu sou Fernanda Sori, jornalista de moda, influencer e vou dar mais uma dica aqui de look do Avenida Fashion e hoje o tema é masculino, isso mesmo. Vamos falar dos homens e vamos falar do xadrez, que é uma tendência do outor inverno que nunca sai de moda. Claro que no outor inverno o xadrez muda um pouquinho as cores, tem um toque de vermelho ou azul escuro. O tricô também é uma combinação que você pode fazer com o xadrez, jogando por baixo ao invés de uma camisa branca. E também os coletes podem vir por cima para dar um toque especial no look. Bom, essa foi a dica de hoje, não deixe de acompanhar mais detalhes no blog e também no canal do YouTube. Tchau.